Você aí que gosta dos vídeos do canal Monarquia Livre, não pode deixar de se registrar na plataforma odisse.com. Lá você pode assistir os nossos vídeos e ganhar criptomoedas. Além dos vídeos do YouTube, nós postemos vídeos diretamente na plataforma, que não podem ser postados em outras plataformas por questões de regras, de diminuição da liberdade, de criatividade e expressão que as plataformas tradicionais vêm impondo aos brasileiros e a todas as nações mundiais. Você aí que quer um canal que possa plenamente falar de monarquia e também lutar por um Brasil melhor, você não pode deixar de acessar o canal Monarquia Livre na plataforma odisse. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo o link para você se registrar e também se quiser abrir o seu canal, para você não só ganhar dinheiro assistindo vídeos, como também criando o seu canal e ganhando também as famosas criptomoedas LBCs. Participe!